A Diniz, marido da cantora Simone Mendes, interagiu com seus fãs no Instagram, e um de seus seguidores perguntou o quanto ele estava ansioso pelo início da carreira solo da esposa. Diniz respondeu, ela já tem brilho. Se depender de mim, ela será a número um do país, escreveu em seu stories no Instagram. Muitos seguidores entenderam como uma alfinetada na cunhada Simária. Ambos já tiveram um desentendimento no passado. Com o fim da dupla Simone e Simária, as cantoras seguirão caminhos musicais diferentes. Enquanto que Simone continuará focada no sertanejo, Simária deve mergulhar em gêneros musicais, como o reggaeton e pop. The Music Journal Brasil